Música Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus A paz do Senhor Feliz de estar aqui com vocês Agradecer o convite da irmã Gisela Convidou por vez em quando ela me dá uma oportunidade aqui pra dar uma palavra Eu gosto de pregar aqui, mas ela não me convida Queridos, abra sua Bíblia comigo Em Lucas capítulo 4, versículo 25 A palavra do Senhor 25 e 26 Bendito seja o Senhor nosso Deus Quem encontrou diga amém Diz a Bíblia Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias Quando o céu se fechou por três anos e meio E uma fome terrível devastou a terra No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas Mas sim a uma estrangeira Uma viúva de Serepta Da região de Sidon Amém? Glória a Deus Minhas irmãs Para Jesus Usar alguém como tema De uma mensagem Para Jesus estar numa reunião Como ele estava na sinagoga de Nazaré Num confronto Onde Aquela Sinagoga Era a sinagoga da sua terra Jesus de Nazaré Ele era dali Ele estava Enfrentando um conflito ali dentro Uma rejeição Uma dureza de coração E de repente Sua mente eterna Está Lembrando de alguém Ele para para lembrar de uma pessoa Jesus não estava citando um exemplo Assim Aleatório Não Porque Na eternidade ele viveu esse momento Na eternidade ele contemplou essa história Na eternidade ele viu como tudo isso se desenvolveu Porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo O verbo era Deus E o verbo estava com Deus Então se ele era Deus Estava com Deus Ele presenciou essa cena Esse acontecimento Não era algo que ele ouviu de alguém Era algo que ele presenciou Ele pega o nome de uma mulher Da história E traz Centenas de anos depois Dizendo Tinha muitas viúvas de Israel Mas Deus não enviou o profeta Elisa nenhuma delas Senão a uma estrangeira E Jesus disse que morava Em Serepta Você só vai ouvir essa palavra uma vez na Bíblia Só referente a essa mulher Não aconteceu mais nada em Serepta Só ela Ela trouxe Deus para aquela cidade Ela trouxe Um milagre para aquela cidade Ela trouxe um acontecimento extraordinário para aquela cidade E é interessante Que Jesus cita ela em contraste Em contraste com o coração daquelas pessoas Então eu chego a uma conclusão Que o que há dentro de nós O que há no nosso coração O que o nosso coração vai se transformando Será um agente importantíssimo Para o sim ou o não de Deus Para a ação ou não ação de Deus Tem muito a ver Com o que eu vou me tornando E eu quero dizer uma coisa a vocês As circunstâncias As circunstâncias querem nos transformar As circunstâncias querem transformar Corações quebrantados em corações duros As circunstâncias querem transformar pessoas meigas Em pessoas agressivas As circunstâncias tentam transformar Boas esposas em más esposas Em maridos bons Em maridos ruins Porque as circunstâncias Elas nos forçam A ser o que nós não somos E isso é perigoso Por isso que a Bíblia diz assim De tudo que se tem para guardar Guarda o teu coração Porque dele procede as saídas da vida Vai sair dele A Bíblia diz que de tudo que o homem tem depositado Ele tira Do homem bom O homem bom Que deposita bons tesouros Do seu coração Do seu bom tesouro Ele tira O homem mau Que depositou coisas ruins Do seu coração Do seu mau tesouro Ele tira Ninguém tira o que não tem A gente só tira o que a gente tem Por isso que a gente só consegue tirar do coração Aquilo que foi depositado aqui dentro Não deixa ninguém depositar Coisas ruins no seu coração Amém? Queridos Se a gente for analisar essa mulher Ela tinha uma vida normal Porque Ninguém vive Desde que nasceu A pessoa nasce Se cria como criança Pode acontecer alguns transtornos Não é? Pode se criar em um ambiente de conflito Pode Mas a gente precisa botar na nossa cabeça Que o ambiente Nem sempre nos define Eu não posso viver a vida toda Dizendo Eu sou assim porque eu me criei Nesse ambiente Eu me tornei assim Porque o ambiente me tornou isso É No ambiente que eu fui criada Os meus pais A violência A maldade O ódio Me transformou no que eu sou É por isso que a Bíblia fala que É Novo nascimento é conversão Conversão Convergir é Estava indo em uma direção E começo a ir em outra direção Isto é conversão Eu nasci num ambiente muito ruim Irmãos Muito ruim O ambiente que eu me criei Não foi um ambiente bom Eu já falei algumas vezes Mas vou repetir mais uma vez O meu pai Nunca me chamou de filho Eu não sei o que é Ser chamado Filho Por um pai De dizer assim Meu filho Não Ele chamava de guri Guri Então eu não sei o que é Ouvir esse som gostoso Meu filho Primeira vez que eu ouvi Essa palavra Meu filho Por um pai Foi na casa de Deus Quando profeticamente Ele falou comigo Meu filho Eu falo contigo hoje Quase morri chorando Quase morri chorando Porque este lugar É um lugar restaurador Não importa as referências Que nós temos De dentro da nossa casa Deus quer te dar Uma nova referência E eu fiz um propósito No meu coração Meus filhos Vão ouvir falar Tantas vezes Eu chamar ele De filhos Que eles vão enjoar De ser chamado De filhos Porque eu não posso Reproduzir uma coisa ruim E mandar pra frente Não Tudo que foi ruim Tem que morrer em você Tudo que aconteceu De ruim Tem que acabar em você Você se tornou Uma fonte De coisas boas Você precisa se tornar Uma fonte Que jorra Para a vida eterna Aleluia A Bíblia não diz Que o Senhor Quando nos chamou Ele nos chamou Pra tirar coisas nossas De dentro de nós Quando ele nos chamou Ele disse Nascerá dentro de vocês Uma fonte Ele não está dizendo Que ele ia usar O que você tinha Ele estava dizendo Que ia fazer Gerar algo novo E é deste novo de Deus Que eu vou tirar Coisas novas Meus amados E é interessante Irmãs Ela viveu Uma vida normal Casou Não sei se por encomenda Porque naquele tempo Talvez os pais Encomendavam seus filhos Para casar Mas ela casou Teve um filho A Bíblia diz Que ela teve um filho Ela só cita um filho De repente ficou viúva Pode acontecer Com qualquer pessoa Eu não posso me considerar Uma pessoa maldiçoada Porque Deu alguma coisa errada Não Isso pode acontecer Com qualquer um Qualquer um pode perder filho Qualquer um pode perder marido Qualquer um Pode ser bem crente Mas pode acontecer Eu não posso me sentir Uma excluída Pelo céu Porque algumas coisas Não deram erradas Não deram certas comigo E é interessante Irmãos Que as circunstâncias Tentam me transformar Tentam Eu já conheci Pessoas boas Que se tornaram ruins Eu já conheci Pessoas Amorosas Que se tornaram Odiosas E todos os dias As circunstâncias Querem nos transformar Mas em nome de Jesus O Espírito Santo Trouxe você aqui Para profetizar Sobre a tua vida Nessa manhã E para dizer Você é aquilo Que o Senhor Diz que você vai ser Aleluia Não deixa circunstância Nenhuma endurecer Teu coração quebrantado Não tenha vergonha De ser quebrantada Não tenha vergonha De chorar Você pode dizer Ah, não valeu a pena chorar Não valeu a pena Que não valeu o quê? Valeu sim A Bíblia diz que as lágrimas Dos crentes São recolhidas Na eternidade Como não valeu a pena? Cada lágrima derramada São lágrimas Observadas pelo céu Queridos Algo aconteceu de errado Não deu certo Alguma situação aconteceu Que pode acontecer Mas a vida segue Lá um dia Começa Passou um dia Não choveu No outro também não Uma semana não choveu Outra semana Não choveu de novo E daí, meu irmão Hoje Com todos os recursos Que existem, né? Se ficar uns Uns meses aí Sem chover Você já sabe Que a coisa vai apertar Os mercados As coisas vão ficar Mais caras Vai faltar colheita Não vai ter Agora você imagina O tempo dessa mulher Ficar um ano Sem chover Imagine só Situação que estava E às vezes A gente pensa que Só na nossa casa Está tendo problema Às vezes, irmãos A gente imagina Que na casa dos outros É o lugar perfeito E às vezes A gente queria viver A vida dos outros Mas Deus ama A vida que você tem Com as suas lutas Com as suas dificuldades Porque talvez Outros não conseguiriam Carregar o que você Carrega Tem um Tinha um Um programa Na televisão Que era Colocava uma pessoa Com a outra família Para ficar lá É Uma semana Alguns dias Lá Colocava um filho Às vezes colocava É A esposa lá Ou o esposo lá Para Ver Aí Alguns Pensavam Meu Deus Minha casa É o céu Porque Você foi feito Para aquela casa Você foi feita Para aquela casa Você foi feita Para aqueles Filhos Eles não dariam certo Com mais ninguém Se não com você Só você Suporta aquilo Só você Aguenta aquilo Só você Consegue Levar Aquela cruz É só você Aquela cruz É sua É na sua Medida E existe Mãos divinas Para te ajudar A carregar Eu sinto muito Deus Nessa palavra Aqui nessa manhã Falei para minha esposa De manhã Eu disse Não tem nada Para pregar hoje Não tem nada Acordei seis horas Fui orar Buscar em Deus Uma palavra Mas de repente O céu Começa a se abrir E diz É isso aqui Que eu quero Que você pregue hoje Meus queridos Queridas irmãs Onde se processam Os planos A gente sempre Está pensando Que os processos De restauração Que os processos De reestabelecimento De algumas ordens Ou de voltar Ou de voltar Algumas coisas Que nós perdemos Se processa aqui A gente sempre Está olhando Na horizontal Onde será Que vai acontecer Quem será Que vai ser usado Onde vai ser Quem vai ser A gente sempre Está olhando Na horizontal Mas a Bíblia Sagrada Diz que o processo Dessa mulher Não foi processado Aqui na terra Foi processado No céu Você acredita Que o teu nome Pode estar sendo Agora ventilado No céu Você acredita Nisso? Não Você acredita Que pode ter Uma conversa No céu Agora Que colocou O seu nome Aleluia Porque Jesus Cita isso Jesus cita Que houve uma conversa No céu Tinha um monte De viúva em Israel Mas lá no céu Foi mencionado O nome de uma viúva Que nem era de lá Que era de Serepta Fora dos limites De Israel Mas foi conversado No céu Esse assunto Irmãos Que bom saber Que nesse momento O nome de alguém Dessa reunião Pode estar sendo Conversado No céu Que bom saber Que talvez Eu esteja pregando Aqui Nessa manhã Porque Deus sabia Que você estaria Nessa reunião E Deus disse Hoje Eu preciso Trazer Uma palavra Para minha filha E é por isso Que a mensagem Tem que ser essa Oh glória a Deus Abaxura Mandará Abaxandará Aleluia 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 Elias está lá Na beira do Kerite Dá uma distância Boa entre o Kerite E Sidon Serepta E de repente O Senhor fala Com Elias E diz Meu filho A água está secando Agora Eu quero Que você Levante daí E vá Até a Serepta Eu já dei Ordem A uma viúva Que ela Te sustente Lá Só que a viúva Não sabia Tem coisas Tem coisas que Deus Diz Que você Não sabe Ainda Tem coisa Que Deus Determinou Para a sua vida Que você Não está Sabendo Ainda Porque assusta Certas coisas Se Deus Falar Antes Tem certas Coisas A gente Não está Preparado Para Ouvir Eu me lembro Quando nós Morávamos lá Em Minas Gerais Dos interiores De Minas E as vezes a gente Lá naquele interior De Minas Eu jamais imaginei Que eu seria Pastor de uma cidade Como Jaraguá do Sul Porque eu estava Feliz demais Lá E Deus nunca Me disse Nada sobre isso As coisas foram Acontecendo Sabe por que razão? Porque Deus não consegue No nível nosso Humano Estar revelando Aquilo que uma mente Eterna tem Todos os planos Aleluia Deus não consegue Falar para você É por essa razão Que o Senhor Jesus Disse assim Não vivam ansiosos A respeito Do dia De amanhã É por isso Por que razão Que Jesus Estava dizendo isso? Porque Deus Irmãos Ele não Ele não é um Deus Que não conhece O final da história Do livro Eu tenho notícia Muito boa Para te dar Ele já conhece O final do seu livro Ele já sabe Como o seu livro Vai terminar Como a sua história Vai terminar E a sua ansiedade A sua depressão Não muda O final da história A sua fé Meu Deus Meu Deus A história do Elias O final dela Era lindo Demais Mas sabe o que Que a circunstância Colocou no coração Do Elias Não Para mim Deu Para mim Deu Eu não sou melhor Que meus pais Por certo Ele presenciou Uma família Pai e mãe Que passaram Muita luta Por certo Ele conviveu Dentro de uma casa Que tinha muitos problemas E ele chegou A citar Para Deus Eu não sou melhor Do que os meus pais Eu não aguento Que eles aguentaram Eu não consigo Ao nível Que eles foram Ele nem imaginava Que Deus já tinha O livro dele escrito O Elias Estava querendo Escrever Outra história Não Não queira Escrever Outra história Queira Para a sua vida A história Que Deus Escreveu Para você Aleluia Aleluia Oh Deus Aleluia O Elias Vai lá Para o meio Do deserto Querendo morrer Antes da hora Querendo acabar Com a sua vida Antes da hora Deus olha Para eles Levanta daí Isso eu Nossego Eu tenho muita coisa Para te fazer ainda Rapaz Mulher de Deus Que está aqui Nessa manhã Deus tem muita coisa Para você fazer ainda Aleluia Você ainda vai ver A restauração De seus filhos Você ainda vai ver A restauração Das pessoas Que você ama Você vai ainda ver Curas Diante dos seus olhos Você ainda vai ver Portas se abrindo Para você Você vai ver Você vai ver ainda Coisas lindas Que Deus preparou Para a sua vida Por essa razão Não viva Uma ansiedade diária Viva uma fé diária Oh glória a Deus Queridos Primeiro no céu Elias Não foi enviado A nenhuma delas Jesus falou A Bíblia não diz assim Que Elias Não foi A nenhuma delas A Bíblia poderia dizer Elias não foi A nenhuma delas Isso seria vontade De Elias Mas a Bíblia diz Que ele não foi Enviado Então alguém Estava por trás Aquela saída De Elias Para ir para a cidade Não era vontade dele Foi uma determinação Do céu Então aquilo ali Irmão Não era um projeto humano Era um projeto divino Tem coisas Que aparecerão Até você Por mãos humanas Mas por trás Dessas mãos Está um Deus Que projeta Todas as coisas Aleluia Para aqueles Que ele ama Queridos Olhe bem Dei ordem A uma viúva Que mora ali Para lhe alimentar Jesus estava Nesta reunião Quando o nome Desta mulher Foi mencionado Não sei O que esta mulher Fez Mas chamou A atenção Do céu Não deixe A amargura Te tornar amarga Não deixe Os problemas Da sua vida Tornar você Alguém de coração Duro Porque por certo Aquela mulher Sofreu muito Mas dentro dela Nada foi mexido Ela se tornou Intacta No seu interior Aleluia O céu olhou Para ser épto E viu um coração Tão perfeito Para o projeto De Deus Tão perfeito Para o que Deus Precisava Que Deus disse Eu sou obrigado A deixar Todas as viúvas De Israel E descer lá Em ser apta Porque lá Tem um coração Que me agrada Eu quero profetizar Para você Deus pode deixar Muitas casas Desta cidade Para descer Na sua casa Se lá tiver Se lá tiver Um coração Agradável A ele Oh bendito Seja o nome Do Senhor Aleluia Queridos Começa no céu Depois na terra O Senhor disse Elias Vá morar em Serepta Perto da cidade De Sidon Você está no meio De uma crise Tremenda E às vezes Ao invés de Deus Mandar alguém Para te ajudar Deus mandar alguém Para comer O restinho Que você tem Não coloque Deus No nível Dos homens Às vezes Você está precisando De ajuda E Deus coloca Alguém na sua vida Para você ajudar O que você vai fazer Às vezes Não são os que São os que Tem muito Que dão Às vezes Tem pessoas Que não tem Quase nada Mas ele tem Coragem De pegar O que tem E repartir Com o que não tem Queridos Aleluia É aqui Que eu Começo A fazer diferença É aqui Que as minhas Atitudes Vão marcar É aqui São as minhas Decisões 1ª reis 17 10 Diz Elias foi a serépta Quando chegou Ao portão Da cidade Viu uma viúva Apanhando gravetos E lhe perguntou Pode me dar Um pouco de água Para beber Por favor A crise Era do que Naquele tempo Crise de água Crise de água Ninguém tinha água Não era igual hoje Vai na televisão E a televisão Assusta Todo mundo Os reservatórios Estão baixos Vai faltar água Para todo mundo E é uma coisa tremenda Mas até faltar água Demora Irmão Demora E se de tudo Apertar A gente vai no rio Filtra água Faz alguma coisa Mas aqui Essa região É uma região Que não tem muita água E Elias pede Para ela o que? Água Eu não vejo ela dizer assim Senhor Desculpa Mas É O senhor sabe Que não tem água Não Eu não sei onde Ela ia arrumar água Mas ela disse Fica tranquilo Eu vou buscar água Para ti Irmão Esse coração pronto Pronto Para ajudar Faz tanta diferença Que você não imagina Porque as vezes A gente fica arrumando Uma desculpinha Para não fazer Uma desculpinha Para não ir Uma desculpinha Para não servir Tudo é difícil demais Tudo é difícil demais Porque as nossas crises Elas vão Tomando conta Do nosso coração E a gente vai Ninguém faz nada Por mim Eu vou fazer para os outros Por quê? Ninguém lembra de mim Porque eu tenho que lembrar Dos outros As vezes Se lembrar dos outros Não é É Deus Dizendo para você Faz aí Porque o que eu tenho Preparado Para você É maior Aleluia Queridos Estava A Bíblia Sagrada Diz que ela Foi a entrada da cidade A apanhar gravetos Interessante irmão Tem hora Tem uma hora marcada Elisa ia estar naquela hora Não poderia ser outra hora Era naquela hora Ela foi apanhar gravetos Diz a Bíblia Olha como o texto é lindo Diz assim Diz assim O texto sagrado Quando chegou Ao portão Da cidade Quando ele chegou Diz a Bíblia Não é que ele estava ali esperando Quando ele chegou Ao portão da cidade Ele viu Uma viúva apanhando gravetos Tem coisa que a gente Não quer fazer Daquela vontade De não ir Daquela vontade De não tentar Mais uma vez Daquela vontade De desistir Daquela vontade De largar Mas tem algo lá dentro Que diz assim Vai 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 Eu tenho algo hoje Eu tenho uma cura hoje Eu tenho um milagre hoje Eu tenho uma palavra profética Hoje É hoje Vai Vai E eu creio que aquela mulher Começou a lutar Contra ela mesma E foi indo Para o portão da cidade O horário era aquele O Espírito Santo Sabia que era aquele horário Quando ela chega lá Ela dá de cara Com o profeta Elias Que estava naquele portão Eu quero dizer Tem pessoas que vieram A esta reunião Hoje Meu irmão Aleluia Você veio aqui hoje Talvez lutando Contra você mesma Talvez você veio aqui hoje Deixando uma porção De problemas Lá na sua casa Algumas definições Talvez algumas coisas Já estão definidas Para a semana que vem Talvez tem coisas Que você já sabe Pastor Vai acontecer Eu já sei Como vai ser Mas quem sabe Nesta manhã O Espírito Santo Te trouxe aqui Para dizer Não vai acontecer Do jeito Que você está pensando Glória Aquela mulher olha E diz Quando ela pede água Ela disse Eu vou buscar para o Senhor Aí quando ela virou Para ir Ele disse Não Espera um pouquinho Não traz só água Faz um pão para mim Faz um pão para mim E ela disse Senhor Me perdoa Mas eu Eu não Não consigo fazer Um pão para ti Eu estou com O último punhado De farinha E o último punhado De azeite Eu vou fazer Percebam Não tem ovo Tem farinha E tem azeite É o último punhado Eu vou fazer E eu e o meu filho Vamos morrer Depois de comermos isso Não tem mais nada Aí Elias Diz assim Olha só Vai lá Segundo a minha palavra Irmãos Tem coisas que começam aqui Com o respaldo de Deus Tem coisa que a gente fala aqui Mas tem respaldo do céu Aleluia Por isso nunca deixe as palavras Que você ouve Só nesse nível Não deixe só nesse nível Ele disse Vai Faz Como você disse Porém Primeiro para mim Depois tu faz para ti Para teu filho Ela foi catar o que Ela foi catar o que Na cidade Na porta da cidade Graveto Irmãos Se você veio buscar graveto Eu tenho uma notícia Muito boa para te dar Graveto não vai dar Para assar A quantidade de pão Que Deus tem Para derramar Sobre a tua casa Aleluia Glória a Deus Elias disse Vai Faz como tu pensou Primeiro para mim Depois para ti Porque Aí entra agora o céu Assim Diz O Senhor Quando entra isso Meu irmão Quando entra isto Assim Diz O Senhor Aleluia Quando assim Diz O Senhor Aí você não Precisa mais Se preocupar Com o que está Pela frente Porque quando É o Senhor Que diz Quando é Deus Que diz Quando é Ele Que determina Aleluia E Deus Disse Aquela mulher Através de Elias Assim diz o Senhor Não faltará O azeite Naquela botija Não faltará O trigo Naquela lata Enquanto Dura a crise Israel Eu e a tua família Vamos comer Daquela farinha E vamos comer Daquele azeite Não vai Não vai Faltar Oh Aleluia Eu quero dizer A você Que o céu Não está fechado Para o que está Acontecendo Aqui Não senhores O céu sabe O que está Acontecendo Aqui na terra Aquela mulher Agora era uma Questão De decisão Fazer ou não Aceitar ou não A proposta Era de um homem Não tinha anjo ali Tinha só um homem Normal Como eu Era como se você Estivesse me vendo Na porta Daquela cidade É uma questão De fé Acreditar ou não É uma questão De fé Hoje também Acreditar ou não Ela podia ir para casa E fazer só o pãozinho dela E ia se cumprir A profecia dela Nós vamos assar Esse pãozinho E vamos morrer Ia se cumprir Essa profecia Mas ela resolveu Crer Na palavra do profeta E por isso A profecia dela Não se cumpriu Se cumpriu A profecia Do profeta Se cumpriu A palavra De Deus Enquanto a crise Durou Não faltou Pão Naquela casa Meu irmão Não faltou Pão Naquela família A morte Não entrou Naquela casa Por causa Da crise Não Não terminou A história Daquela mulher E eu quero dizer A você Essa crise Está querendo Mudar teu coração Essa crise Está querendo Endurecer teu coração Mas nesta manhã O Senhor Te chama Para o quebrantamento Aleluia O Senhor Te chama Para quebrantar Não Não deixa Não perca A tua pureza Não perca A tua bondade Não perca Essas qualidades Que Deus Te deu No Calvário Quem se envolve Com Deus Não se envolve Só para uma temporada De crise Quem se envolve Com Deus Se envolve Para sempre Para sempre Quantos querem Se envolver Para sempre Com Ele Glória a Deus Aleluia Um tempo depois O filho ficou doente O mesmo filho lá Ficou doente Mas não foi por causa Do pão não Ficou doente E morreu Ela chamou O profeta Elias Profeta Por que tu veio Na minha casa Para me trazer isso É lógico As pessoas esquecem Fácil do que Deus faz Não tem problema Isso é outro assunto Mas Elias disse Me dá o teu filho Filho morto Subiu para o terraço Eu sempre digo que Quando a gente Não quer desistir De uma coisa Quando alguém morre A gente leva para onde? Para a parte mais baixa Ser mais fácil Levar para o cemitério Quando a gente pega Um defunto E leva para a parte de cima A gente está dizendo Que não está disposto A abrir mão Não leve para baixo Os teus problemas Leve para cima Para cima Não leva os teus problemas Para perto da porta Onde é fácil desistir Jogar para fora Não Leve os teus problemas Para a parte de cima Para o teu quarto Leva para lá Problema não é coisa Para a gente soltar Na frente da casa Problema para a gente Resolver no nosso quarto Problema são coisas Para resolver Elias subiu Com aquele guri Morto Deitou em cima Daquele rapaz E a Bíblia diz Que ele algumas vezes Se deitou sobre ele Mão com mão Pés com pés E a vida de Elias Foi passando para ele Aquele rapaz Foi devolvido com vida Para aquela mãe Sabe por que razão? Quem se envolve Com projetos de Deus Não terá somente Um momento com Deus Terá uma vida Com Deus Deus quer caminhar Com você Minha irmã Deus quer caminhar Com a sua casa Em nome de Jesus E eu estou sentindo Aqui nesta manhã Aleluia A circunstância Que estava querendo Endurecer teu coração Estava querendo mudar A tua visão Sobre Deus Nesta manhã Ela cai por terra Mãe Legenda por Sônia Ruberti